Música De uma posição boa, eu vou te fazer, muito obrigado Agora vamos fazer um ponto de posição Porque quando o cara segura a calça Quando o cara se fura a calça, tem que ter uma indústria que tá no gol, você é Dorian, né? O que sobra mais é um arinho de leg. Tá pra embordar. Você não tem muita opção. Tem que usar o joelho, mas não dá pra se afastar tanto. Eu gosto mais de Dorian, então quando o cara me fura a calça, eu vou mais... Ele pegou as pantas e não tem muita distância. Eu vou pra cruzar o joelho. Ok, ele vai usar o joelho. Olha, então o Carlos tá dominando minha manga lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó... Essa mão minha tá solta, eu já dou um tapa aqui, ó... E guardo a perna do cara. Aqui porque ele não ficar me chutando. Ele pegou o joelho pra ele não pegar o joelho. E eu já envolvo a pegada da manga. E eu fico envolvendo até chegar em uma posição mais confortável pra mim do que pra ele. E eu não solto mais essa manga. Ele não deixa ele ir embora. Ele entrava o joelho ao mesmo tempo. Ele entrava o joelho no arco. Aí eu venho aqui e estorei. E agora ele a rompe. Tá vendo? Eu continuo segurando essa manga aqui, ó... Não vou soltar. Porque... Se eu soltar, ele vai querer vir direto atrás da minha cintura, ó... Mas não vou deixar ele ir pra abrir a bolsa. Ou minha gola... Ou minha gola... Vai ficar chato. Eu não solto mais, porque ele também não vai soltar essa calça. Senão... Vai ficar mais... Vai ficar mais solto. Tá? Vai ficar mais solto. Aí eu vou matar aqui, ó... Vem bem pro lado aqui. Tá? Sempre abrindo o joelho. Vou segurar a canela dele baixando aqui. Vai pegar o rim do lado da canela e puxa. Ó... Eu vou trocar pra... Pra gola, ó... Já puxando. Ele vai cair o joelho... E crua assim. Tá vendo? Aí aqui não. Ele vai vir de lado e ele vai querer me abraçar. Agora o cara vai tentar ir pra cima. Ó... Eu vou esticar meu quadril. Vai esticar o joelho. E voltar... E voltar com a cintura dele. Voltando sempre meu joelho pro lado e na cintura dele. O cara vai manter o joelho perto do joelho... Pra o cara matar o seu joelho. Pra o cara não entrar embaixo de nenhum jeito, tá? Ó... O cara que não aguenta. Não detendo. Aí eu seguro aqui, ó. Eu já venho com o joelho. Porque cansa demais o adversário você ficar com o joelho aqui, ó. O fulho de rio vai no estômago. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai se sentir incomodado. Ele vai querer ou subir na minha perna de single leg. Aí eu vou voltar de novo. Eu vou no single leg e ele vai voltar com a cintura do joelho. Agora se eu tentar... Coloca o joelho, ele vai tentar entrar embaixo aqui. Eu vou tentar entrar embaixo aqui. Na deep, eu já escovo. Estou escondendo aqui, ó. Pra ficar bem longe. Volta de novo. Aí na terceira, eu vou ver que ele já... Desenvolçou um tanto, né? Reação já... Lendo com os quatro primeiros só. Agora ele vai para o chão. Ele vai abrir um pouco mais. Esse jogo duro. Esse jogo... Ele ganha muito o adversário que faz meia. Esse aí é um jogo. Back and forth. Beautiful line. De ficar sempre com o joelho indo, voltando. Quero aderir. Vou espalhar o meu quadril. Tá? Então, de novo, ó. Botei, doutor, meu longo. Fé rosa livre. Já empolgo. Vamos dar perna de leg. Para ele não ficar me atacando. Puxo aderir. O dedo. Aquele lácteiro confortável aqui, ó. Bem ajustado, eu tiro, ó. Puxo aderir. Então, abrindo o meu joelho. Vou estourar a pegada. Puxo a pegada na canela. Puxo a pegada na canela para controlar mais. Se fizer a calça, ele vai ficar colocando. Agora eu não faço a canela aqui, ó. Eu tenho mais controle. E conformo a legadura. Aí, ó. Veio, ó. Um pouco para cima. Puxo. Ó, já veio e já volto, ó. Tá? Trocai e já volto. Se ele não esboçar nada, ó. Controla a mancadilha. O cara não vai para trás. Controla a mancadilha. Controla a mancadilha. Controla a mancadilha. Para ele não tentar muita coisa. E... Agora ele vai para o... Escurso. Aí eu estou iluminando as manas. Essas pegadas. Ele atrapalha muito. O cara... Controla a mancadilha. Controla a mancadilha. Controla a mancadilha. Se não é bom chegar aqui também. Até que os atacos... Às vezes eu posso também até aqui, ó. Veio. Três. Sobre do lerão. E ó. Slide a mancadilha. All the way to the best. As mãos. Ah, porque eu tenho isso aí, né. É não é. Se eu for aleado. O cara é meu. É legal. Vamos ver, ó... Então, no V... Vai ganhar mais. Bracing grip. Atalho. Leira a mancadilha. Aí, como eu vejo que está baixo, eu nem preciso que ele vá nem nada, calma. Toda vez que eu for montar, como se eu estivesse dando um esprol, tá vendo? Vai montando no esprol. Vai passar aqui também, ó. Passa, o Big Tell to pass. Continua o ar para virar o seu lado. Ele vai olhar para o outro lado. E agora você passa. Virar o seu lado para virar o seu lado. Espera. E aí, a esquerda aqui, lá. E a canela aqui. Dois. Atrape a pressão. Estou na instar. Estar em cima. Você tem que montar, gravar. Sempre fechando. Clique seu chão, você gosta de cair. Algumas graças, galera? Não? Ok, vamos provar, galera. Vamos lá. Esse passe com o Pion Devout, eu acho que é um monte de congratulado por isso. É, a minha façade preferida, né? O cara está com a pegada na calça aqui é a mesma coisa. Vou tirar o guarda aqui. Vem, estoura a pegada, tá? Agora, nessa passagem, eu solto a pegada daqui e venho para a calça. Porque quando eu for me jogar aqui, Ele tem que ter esse espaço. Porque se eu tiver esse espaço que eu tenho que fazer aqui, não vai ficar romplar. Agora, será que eu tenho romplar, se você não puxa a pegada. Aí, ó. Agora, eu vou baixar. Vou dar um espaço aqui. Se ele estiver segurando a minha gola, não tem problema. Não tem problema com isso. Ó, vou baixar aqui, ó. Mantenho aqui. Não consigo pesar. Porque senão ele vai querer me jogar pra cima. Então, eu só mantenho aqui com o meu braço reto, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou trocar, ó. Troco. Ó, eu vou abrir. Ó, eu vou abrir. Tá vendo, ó. E minha cabeça tá quase na altura da cabeça dele aqui, ó. Ó. Aí, eu vou abrir, ó. Eu cruzo, mas minha cabeça vai reto, ó. Aí, eu venho puxando aqui, ó. Seguro o tríceps. Puxando o outro lado e deslizando ele. Para terminar o passe. Então, essa posição é boa porque quando você esgrime, cai ali, já caiu. Já tava na guarda, caiu na linha, já na posição bem. Essa posição é muito boa. Porque quando ele passa, você vai ficar muito forte no passe. Então, você tem que pegar os altos, né, mano? Rápidamente. Sempre, ó. Por fora, tá vendo, ó? Sempre por fora, tá vendo, ó? Sempre por fora. Puxando aqui. Puxando aqui. Puxando aqui. Puxando aqui. O Leo também tem que puxar, abrir aqui, ó, pro gancho dele. Se ele levantar o gancho, ó, não tem gancho, ó. Ok. Ele tenta abrir a mão para matar. Eu vou cruzando. Puxando aqui. Se ele estiver segurando minha calça, com essa mão, aí eu vou segurando com a mão pra cima. Puxando aqui. Puxando aqui. Pronto. Então, o negócio é envolver e começar a baixar as suas pernas. Puxando aqui. Ele tem que ser aberto. Criança e empurrando. Ele, ó, abre. Ele, ó, abre. Ele acurde. Há isso aí, né, ó. Meu peito vai na cabeça. O peito vai na cabeça. O câncer vai no teatro. Ele deixa a mão da cabeça para ele. Mas a cara não põe o lado para trás. O mais importante dessa posição é baixar, abrir, ele vai abaixar, ele vai abaixar. Se eu ficar daqui, tem que dar o meu original. Se eu ficar muito dentro, ele vai me jogar de gancho. Eu só abaixo meu tronco, minha perna continua, eu não abaixo, eu só abaixo meu tronco. Eu vou abrir mais a minha cabeça. Ele não vai conseguir me empurrar, agora se eu fizer isso aqui, aí o cara empurra. Deveu empurra, agora eu tenho que abro, para cima, abaixo do outro. E o quadril. Quadril, olha. Olha, quadril. E dá um tipo, como se fosse um pulo, olha. As duas pernas, eu estou todo nele aqui. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. E agora ele vai ficar bem. Ok, galera. Vamos lá. Obrigado. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri